Sabe, filho, quantas vezes eu tentei falar com você Mas as suas distrações e diversões impediram de me ouvir Sabe, filho, quantas vezes eu bati em sua porta querendo entrar Mas estavas ocupado demais para me receber Já demonstrei muitas vezes, meu amor Conheces bem como é o meu favor Se te arrependo, não me leve a mal É porque eu te amo Lembras de quando houve aquela aflição Recebi tuas lágrimas e confortei teu coração Mas mesmo assim me ignoras e prefere estar longe de mim Volta pra casa Preparei uma festa pra você E ao teu encontro vou Para te receber Volta pro teu lar Meu coração arde de saudades Sou o teu Deus, o caminho da real felicidade Vermelha de você Sabe, filho, quantas vezes eu tentei falar com você Mas as suas distrações e diversões impediram de me ouvir Sabe, filho, quantas vezes eu bati em sua porta querendo entrar Mas estavas ocupado demais para me receber Já demonstrei por muitas vezes, meu amor, conheces bem como é o meu favor Se te arrepiando, não me leve a mal, é porque eu te amo Lembras de quando houve aquela aflição? Recebi tuas lágrimas e confortei teu coração Mas mesmo assim me ignoras e prefere estar longe de mim Volta pra casa Preparei uma festa pra você E ao teu encontro vou Para te receber Volta pro teu lar Meu coração arde de saudades Sou o teu Deus, o caminho da real felicidade Volta, filho, volta Volta, filho Volta, filho, eu te espero De braços abertos Volta, filho, volta, filho Volta, filho, eu te espero De braços abertos Jesus Amém Amém.